Estátua de Satanás é inaugurada ao lado de Monumento aos Dez Mandamentos. Para começo de conversa, quem entende de Baphomete jamais diria Satanás, mas não está errado. Está e não está, sim e não. Segundo, quem colou comigo os graus todos sabe quem é Baphomete. E para de ficar querendo santificar, canonizar a cidade, a bandeira, o país. Não é através da política, nem das praças, que nós vamos conseguir santificar alguma coisa. O mundo é do mal. Deixa o mal lá, o mal já está em todo lugar. Vamos lá. O mundo é do mal.